E aí pessoal, beleza? Primeiramente, ó, quero pedir pra vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal aí, ativem o sininho, tá? Pra ficarem sabendo aí dos próximos vídeos que a gente divulgar, que a gente passar aqui pra vocês. E vamos pra mais um voo, no vídeo de hoje aí, ó, o passeio de drone. Quero mostrar pra vocês agora aqui, ó, uma coisa que vocês ainda não viram. Então, tenho certeza que muita gente aí desse bairro não viu ainda, e não sabia que existia isso aqui, olha só. Tá vendo essa mata aqui, ó, uma mata fechada aqui, numa bifurcaçãozinha entre dois rios. Esse rio que tá aqui, ó, que tô passando aqui agora de frente pra ele, sabe que rio é esse? É o rio Campinho, o rio do Campinho que vem aqui, ó. E olha o encontro dele aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Esse rio que encontra com ele é o rio Guandumirim. Exatamente, esse rio Guandumirim que vem lá de Campo Grande, atravessa aí o bairro, passa pela Marinha. Aí passa aí pela, entre Ambev e quilômetro 32. Olha só, pessoal, é isso aí, ó. Eles se encontram aqui, ó, naquela bifurcaçãozinha ali, o encontro dos dois rios. O rio do Campinho com o rio Guandumirim. Olha quanto verde, olha quanta mata aqui, ó. Que legal, deixa eu virar pra cá. Ah, aqui também tem o encontro de outro rio ali, ó. Viram agora rapidinho? É o rio Capenga. Alguns dizem Cabenga, outros Capenga. O que vocês acham? É Capenga ou Cabenga? É um estranho, né? Esse rio Capenga, ele surge ali, né, no Trevo. Depois que foi no 32, ali na Cedai. Que é um canal que foi feito pros dejetos, né, da extração de tratamento do Guandum. Então, ele se encontra aí com o rio do Campinho. Agora, eu não sei qual o nome que esse rio tem depois que ele passa desse encontro aí com Guandumirim e com Capenga. Eu não sei qual o nome desse rio, né? E aí, coloca aí nos comentários que nome você acha que ele tem depois de encontro com esses dois rios aí. Depois que encontra o rio do Campinho, que ele encontra com Guandu e depois com Capenga. Eu tô na dúvida, eu olhei no mapa também depois, tentei achar, não consegui identificar. Ó, agora eu tô seguindo aqui, ó. Eu tive que subir bastante. Por quê? Eu não consigo chegar lá embaixo se eu for apenas baixinho, assim, voando baixinho. Que são aproximadamente dois quilômetros e pouquinho. Eu quero chegar lá agora na Avenida Brasil. Quero mostrar pra vocês, né, daqui da Guaxa, daqui do 32 até Avenida Brasil, por dentro aqui. Aqui, ó, a gente tá passando por cima aqui da mata e à direita aqui é o rio do Campinho. Já tem um quilômetro e duzentos metros já, mil e duzentos metros. Trezentos. A gente tá indo. Vou tentar chegar lá na Avenida Brasil e mostrar pra vocês. E aqui, ó, do lado direito aí, esse gramado verde, eu acho que pertence a alguma área particular, privada, não sei. Eu queria saber também, eu não sei se vocês sabem quem pertence a essa área aqui, né, da mata. Se pertence, tudo isso pertence a Ambev, eu não sei. Eu sei que tem uma empresa, tem uma indústria ali na frente, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui à esquerda. Só que isso daí não é da Ambev. Tem uma outra empresa ali, uma indústria ali também, ó. Olha lá. Tem uns galpões ali. E a gente tá quase lá. Mil setecentos, estamos quase chegando já na Avenida Brasil. Mil e oitocentos. Tamo indo, a gente tá indo rápido. Tamo quase lá, quase lá. Aí, tá vendo? Os containers ali embaixo, né? Ó, galera, chegamos aqui, ó. Tem um condomínio ali sendo construído aqui à esquerda. A direita já é um condomínio aí do Conjunto Campinho, pertence ao Conjunto Campinho aí. Aí, Avenida Brasil aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, a pista da direita sentido centro e a da esquerda sentido Santa Cruz. Olha lá. Aí, vai embora. Agora, vou virar aqui. Vou voltar. Vou fazer o caminho de inversa agora de volta. Por cima aqui do rio. O tempo tá um pouquinho nublado hoje, tá com uma baixa visibilidade, né? Tem dia que não tem nuvens e fica tranquilo, né? A gente tem uma visibilidade melhor. Vocês estão vendo que hoje tá com as nuvens bem densas, né? E a gente tá com pouca visibilidade assim no horizonte, né? É legal voar nublado, mas às vezes o problema é esse, né? Porque a gente não consegue pegar uma visibilidade muito legal quando tá assim com esse clima. Então, aqui à esquerda tem aquela área lá privada. Aí, tem esse trecho aqui, né? Que eu acho muito bacana, cara. Olha só que legal. Mata fechada, né? Olha só. Mata totalmente fechada. Você vê que não tem ali. Não tem como alguém ficar, passar por ali, caminhar por dentro desse mato aí, cara. Né? Muito louco isso. Então, a gente tá voltando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês depois, né? Como é que é esse finalzinho aí do bairro. Você que não conhece, você que ainda não foi aí pra dentro. Tô mostrando aqui pra vocês agora. E eu fiz um pedal outro dia que eu fui por dentro, né? Lá embaixo, né? Pelos Prados Verdes. E passei, fui beirando o canal São Francisco lá, que é depois do Rio Guandu. E fui chegar lá na Rio Santos. Lá, depois da... Próximo ali a Gerdal, mais ou menos. Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Olha só, olha só como é que é. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, quanto... Quanto terreno vazio. Quanto mato aí, né? Quanto verde, né, galera? Muito legal. De cima, né? Porque de baixo é complicado, né? A situação das ruas é bem precária mesmo. Olha a distância de uma casa pra outra. Olha a distância de uma casa pra outra. Ó. Tem uma casa aqui na direita, né? Duas, duas, três e tal. Aqui na esquerda tem uma. Ali mais pra frente tem mais uma ali. Tudo distante. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Agora eu tô passando aqui por cima. Quase por cima aqui, né? Do... Do Rio Guandumirim. Aqui é a direita, lá na frente é Ambev. Aqui à esquerda é o bairro do quilômetro 32. Aí, ó. Aí vocês já viram, né? Já fiz uns voos lá por cima, lá na frente. Então, aqui eu vou afastar um pouquinho. Aí ele vem seguindo aqui, ó. Rio Guandumirim. Ele vem seguindo, vem seguindo. Ó. Até se encontrar com o... O Rio do Campinho aqui, ó. Aqui. Aqui embaixo vai aparecer ali o encontro deles, ó. Aí tem uma curvinha aqui, uma leve curva. E ali, ó. Aqui na pontinha eu encontro com o Rio Guandumirim. Um pouco ali pra trás é o Capenga que encontra com... Com esse rio que se forma aí da junção desses dois. Tá vendo ali? É... Umas partes alagadas ali, né? Quando chove forte, pesado aqui no bairro, isso aí fica triste. Fica tudo cheio. Tudo alagado, ficando uma sal só. Agora eu vou virar aqui pra vocês. E vou mostrar o canal Capenga, quer ver? O canal Capenga aí. É esse aí, ó. Esse é o canal Capenga. Agora aqui, ó. A gente tá passando aqui por cima. Olha só. Essas partes aqui alagadas, né? Vou avançar aqui um pouquinho por essa rua. Ela deveria seguir, né? Mas ela acaba aqui no meio de um poção aqui. Um brejo aqui, né? Eu tava aqui voando antes de decolar. Agora eu encontrei aqui um... Uma pele de cobra aqui. Parece que a cobra tocou a pele. Aqui pela grama aqui. Olha só. Tô me voando aqui. Tem as areazinhas cercadas. Ó, uma casinha ali. Mas é bem tranquilo. Bem... Bem tranquilo aqui dentro. Não tem... Não tem... Você não escuta barulho de nada. Só os bichos mesmo. Os pássaros e... E os bois, né? Tem um monte de boi aqui pra dentro. Aí mais uma casa perdida ali, ó. À direita. Aí mais um brejinho ali à frente, ó. À direita lá na frente. Aí essa rua termina aqui. Parece que rola um camisinho mais pra frente lá. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se inscreva no canal aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!